Versículo 30 Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Subamos animosamente e possuamo-a em herança porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos lá pá, está lá a cidade, vamos lá a cidade fazer isso. Vamos lá tirar as coisas que são nossas. Versículo 33 Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Nós éramos aos nossos olhos gafanhotos. Você e eu temos de deixar de ser gafanhotos. Olhamos para nós e dizemos Eu não vou conseguir. Isto não vai dar. Porquê tentar? Isto é sempre a mesma coisa? Para quê? Esforçar para quê? Eles viam-se como gafanhotos. E pior ainda, também diziam que os gigantes, também aos olhos dos gigantes eram gafanhotos. Eles não falaram com os gigantes. Se fazem com os gigantes, o gigante devia ter logo morto ali um deles, logo ali. O que é que eles pensaram? Os gigantes também pensam que nós somos gafanhotos. Obviamente, que o Golias, quando viu Davi, pensou, olha, um gafanhote. Porque quando via um homem armado, sempre era um homem armado. Mas o Golias matava eles de qualquer maneira. Portanto, o Golias disse É isto que vocês me enviam? Isto? Um miúdo? Contra mim? Vocês estão a gozar com a minha cara? Disse o Golias lá na história. O que é que o Davi não se sentia gafanhoto? Caleb olhou para o problema, que era a terra prometida, estava cheia de gigantes, manava leite e mel, havia realmente graves entraves para poder prosperar. Ele pensou, como é que vamos conseguir? Através de Deus. Ele disse, subamos animosamente, vamos, vamos embora, vamos lá e vamos lutar contra eles. Os outros disseram, ah, a gente não vai ser capaz. Isto é muito difícil. Mas em Caleb havia outro espírito. Nós falámos já sobre isso. Números 14. Números 14, versículo 24. Números 14, 24, diz Porém, o meu ser de Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá a herança. Caleb houve outra atitude. Caleb, diante do problema, disse, subamos animosamente. E os outros, perante o problema, disseram, ah, isto não vai conseguir. Nem vale a pena tentar. O preguiçoso vê lá fora um leão e diz, isto nem vale a pena. Eu lutar contra o leão? Ah, não vou ser capaz. Eu falar com o meu chefe? Ah, eu não vou falar com ele. Se não, não sei o que pode acontecer. Eu falar com o pastor em relação àquela situação? Não, não vou falar com o pastor. Se ele é pastor, ele já deve ter estudos suficientes para saber que tinha que vir falar comigo. Não. Como é que é possível ser pastor e não vir falar comigo? Eu estou muito desgustoso. Vou-me embora desta igreja. E Tiago 1.3 diz, meu querido irmão, se tens problemas, enfrenta-o de frente com uma grande felicidade. Ou seja, se o problema é o pastor não vir falar consigo ou o pastor que disse não sei o quê, fala-me falar com o pastor. Se o chefe disse-lhe uma palavra que você não gostou, fala-me com o chefe. se a padeira disse não sei o quê que não devia ter dito a você. Fala-me com a padeira. Diz a Tiago 1.3 enfrenta o seu problema de frente e então você vai ser uma pessoa forte, de caráter, íntegra e perfeita. Vamos terminar com este versículo. 1 Samuel 17. 39. 32. Se alguém diria bingo. 1 Samuel 17.32 A nossa igreja tem muita coisa a falar sobre o jogo. Não é? Temos uma visão, glória a Deus, sobre isso. E David disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. teu servo irá e polejar contra este filisteu. Porém Saúl disse a David, contra este filisteu não poderás ir para polejar com ele, pois tu ainda és moço, tu és menino. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Ele é um homem já de guerra, tem muitos anos de prática. Então disse David a Saúl, teu servo apacenta as ovelhas do seu pai e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho e eu saí após ele e o feri e o livrei da sua boca e levantando-se ele contra mim lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. O leão vinha contra mim e eu o matava. Portanto, claro que o Golias seja experiente desde na ciência, na guerra, também eu com as ovelhas quando tenho que lutar com o leão e com o urso. Portanto, isto não é uma novidade para mim, este tipo de problemas. 36. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. David equiparou o gigante que ninguém conseguia matar o gigante, o Elias. E disse que ele era igualzinho ao urso e ao leão. Obviamente. Porque o David tinha outra atitude, maneira de estar diferente na vida. Não era um coitadinho, e um lamentador. Era uma pessoa que ia à vanta e à luta. 36. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais David. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a David. Vai e o Senhor seja contigo. E Saúl vestiu a David os seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. E David singiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. O Saúl vestiu o David com a armadura. O que é que o David nunca tinha experimentado aquilo? Você não pode vencer com coisas que você nunca experimentou. Problemas que você nunca experimentou serão sempre novidades para si. Quando morre alguém na sua família, por exemplo, a primeira, que é o primeiro problema quando você não está habituado, nunca assistiu a nenhuma morte, aquilo é difícil. Mas quando você consegue ultrapassar a primeira morte, por exemplo, e de repente morre um amigo e você sente-se mal também, obviamente, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que já têm alguns anos de vida e já várias pessoas que eles conheceram já morreram, eles hoje conseguem encarar a situação de uma forma diferente. Mas eu vou lhe dizer, a primeira vez que você atravessar um problema, a primeira vez como sua primeira vez, vai ser sempre difícil. Mas a segunda vez que você passar o mesmo problema, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, vai ser muito mais fácil. Porquê? Porque você já teve a experiência. Você sabe como se faz. Você já não vai andar todos baratinados sem saber o que há de fazer? Você sabe o que há de fazer. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Disse, eu não posso andar com esta armadura, eu nunca percebi disto. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si em cinco seios do ribeiro, e pôs-o no alforjo do pastor que trazia. Versículo 41. O Filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo e adiante dele. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, e de gentil aspecto. Olhou para ele assim, o que é isto? O que é isto? O Filisteu também veio ao escudo e adiante dele.